Música Olha, cerca de 120 famílias invadem uma área verde em Epitácio-Holândia. O local fica quase no centro da cidade. A invasão começou na tarde de ontem e as famílias já começaram a construir seus barracos. Vamos ver na reportagem de Almir Andrade. Bem, Rogério, vai ser lá o final de tarde desta quarta-feira. Estamos aqui numa invasão no município de Epitácio-Holândia, onde mais de 120 pessoas invadiram uma área de terra aqui no município de Epitácio-Holândia, quase no centro do município de Epitácio-Holândia. Essa área de terra com bastante árvore ainda, eles estão cortando para fazer aí suas moradias. São pessoas que não têm um teto para morar. É muito grande a movimentação no final da tarde desta quarta-feira. Eu conversei com várias pessoas que não têm casa para morar, mãe que tem filho dentro de casa. Enfim, vamos ouvir aí os sem-terras. Olha, minha situação é de como de todo mundo aqui. Não tem casa para morar. A gente foi conversar com o prefeito, ele prometeu que ia construir umas casas para nós, para pular, até agora não se manifestou. Então a gente está invadindo aqui, porque a gente não tem nem condições de se investir direito para vir pagando aluguel. Aí a gente, olha, eles compram o remédio para o filho poder, para poder pagar o aluguel. Eu estou aqui na comunidade, não saio daqui, enquanto o meu filho ia limpar ali, está com o maior, bem limpinho. O melhor que a gente tem aqui é o meu ali, a primeira área ali. Aí então eu estou querendo, eu estou me pegando com o marido para ficar para a minha neta, outra neta minha lá do vale, que ela não tem casa, ela é na casa da mãe com a filha e o marido. A minha situação, eu estou aqui, é por causa que eu vim a segurar uns terrenos, que os filhos estavam cortando aqui, eu vim a segurar uns terrenos para os meus filhos, né? Eu tenho na minha casa. Aí estavam achando ruim que eu estava aqui, representando meus filhos, que meus filhos não chegam, né? Aí então hoje me perguntaram que meus filhos não estão aqui. Aí eu disse, meus filhos não estão aqui, mas eu sou mãe e sou representante dos meus filhos. Estou com o documento deles para entregar. Eu não tenho terrenos nada, não tenho terrenos mesmo.